Olá, eu sou o Felipe Belo, assessor de comunicação aqui do Salineira. É uma honra recebê-los aqui, para o lançamento do nosso site e da nossa participação no aplicativo Moveit. A empresa tem o compromisso e o objetivo de ser reconhecida até 2020 como uma empresa excelente no setor de mobilidade urbana. E para isso a gente tem investido bastante em tecnologia e em ferramentas que facilitem a vida do usuário lá fora, que é o nosso principal cliente, que é o nosso principal objetivo, é atender bem lá fora. E para isso a gente hoje vai lançar para vocês aqui o nosso site novo, que tem umas ferramentas que a gente vai apresentar para vocês, muito funcionais, que vai facilitar, como já falei, a vida dos usuários lá fora, e também o aplicativo Moveit, que é um aplicativo internacional, a gente está com palhares aqui para poder apresentar para vocês o aplicativo daqui a pouquinho. E uma das formas mais eficazes que a gente tem é convidá-los aqui para poder divulgar lá fora. Só a gente divulgando no nosso site ou no nosso Facebook, a gente sabe que não vai ter a demanda para conseguir alcançar todo mundo. A gente sabe que a gente tem vários veículos aqui, tem veículo impresso, tem site, tem televisão. A gente sabe que cada um tem um público diferente. A gente vai conseguir atingir o máximo de pessoas com vocês aqui. E a gente entende que o papel da imprensa é esse, é colaborar com a sociedade, com serviços que colaboram mesmo para o desenvolvimento da região. E antes de convidar o Jonas para poder dar as boas-vindas aqui, eu vou apresentar algumas pessoas que são presentes, que são o Palhares, que é o presidente da Moveit, Verônica Vidala, gerente de comunicação e eventos da FETransport, o Eduardo Auler, gerente de relacionamento com a mídia, da FETransport também, o Felipe Monteiro, que é vice-prefeito de Cabo Frio, e o Marcelo Cardoso, que é secretário de mobilidade aqui também de Cabo Frio. E agora eu vou convidar o Jonas, que é o nosso diretor financeiro, que vai representar a diretoria para poder dar as boas-vindas a vocês. Bom gente, bom dia, queria agradecer a apresentação de todos vocês aqui, e também, né, estar contribuindo um pouquinho de informação sobre o momento que a gente está vivendo. Então a empresa, como é o perfil da Série Neve, que está sempre olhando para medir só o futuro, porque isso é uma necessidade que o Sr. Francisco sempre colocou para a gente, que a gente tem que estar num passo à frente, a gente tem a nossa equipe de qualidade, segurança do trabalho aqui também, junto com vocês, para quem me conhece, tem uns funcionários aqui, que estão aqui, né, ali naquela fileirinha ali, com o nosso pessoal que está também sempre funcionando a gente a melhorar. E o Sr. Francisco sempre falou que transporte é do turno de progresso. A gente tem aqui uma marca, um marco histórico, 21 de abril de 1946, que é a data de inauguração da linha Cabo Frio, que é o Felipe Terói, que foi feito com a Letra do Menino. Então a Série Neve é uma empresa que está aqui na região, pelo menos há quase 80 anos, se a gente pegar por essa referência da inauguração dessa linha. Mas nós temos registros aqui na empresa de antes disso. Nós temos fotos do Valdem Teixeira, que tem linha Cabo Frio, cursos de 1941. Então, e nos dê levantamentos históricos feitos pela Tamires, que também trabalha na sala de qualidade, ela tem mais informações que também registram, né, que a Série Neve já está aqui há mais tempo do que isso. Então, toda pessoa que vai morar em Cabo Frio, ou em qualquer região, qualquer município da região onde a gente atende, a primeira coisa que a pessoa pergunta quando vai morar no bairro é se tem transporte público. Então, sem transporte público, não existe crescimento, não existe desenvolvimento, e a gente entende o nosso papel. Então o objetivo da gente hoje aqui é justamente estar trazendo uma ferramenta, mostrando para vocês uma ferramenta de facilidade, né, para poder facilitar a vida do usuário. Hoje, mesmo mais cedo, eu estava conversando com a Verônica, que é a contínua da população, e nós fizemos um levantamento junto à população dos nossos usuários, para saber deles o que ajudaria a melhorar a percepção deles em relação ao transporte e faria com que eles ficassem mais felizes em estar utilizando o transporte. Então, o tempo que se utiliza da vida das pessoas para poder ficar no ponto de ônibus esperando, a gente viu que é algo muito importante. Ninguém quer mais perder tempo ali esperando, sem saber quando vai chegar. Então, através do aplicativo do Nubes, isso não vai mais acontecer. A pessoa vai poder ir no ponto de ônibus exatamente na hora que o ônibus vai estar passando. E nós já fizemos todos os testes necessários para que a ferramenta fosse tida como ok, apesar de o mundo dizer, ó, o Nubes é legal. Porque se você entrar nas lojas de aplicativos, o Pedro Palhares vai falar melhor sobre isso, você vai ver que é um aplicativo muito bem avaliado, de 5 estrelas ele tem 4,6 e 4,4. Quer dizer, na loja de aplicativo do Android, que é a Play Store, ela tem 4,4 de nota, e na loja de aplicativo da Apple ela tem 4,6 de nota. É o terceiro aplicativo do ranking, de aplicativos de mobilidade urbana. Porém, se torna o primeiro, porque em primeiro lugar está o Google Maps, e depois vem o Waze, e depois vem o Movies. Então, como todo mundo conhece esses aplicativos, tanto o Waze quanto o Google Maps, ele é um aplicativo para se utilizar mais para transporte, mas você pode tocar. Apesar do comércio também dar alguma informação de transporte público, mas não se compara com a informação que você vai ter dentro do Mubes. Então, ele se torna o primeiro lugar dentro do aplicativo para transporte público de mobilidade urbana. Então, nós fizemos a parceria com o Mubes, a gente alimenta essa base de dados, porque existiria a possibilidade de a gente ter informações só em modo offline, que a gente decidiu dar a informação em tempo real. Então, isso foi algo que a gente decidiu fazer dessa forma, foi um grande desafio para a gente, porque o setor operacional passou a ter uma responsabilidade a mais que é manter as informações dos sistemas atualizados, porque o Mubes não faz milagre. Então, a gente sabe que se não houver uma operação trabalhando de forma correta, com a programação das linhas, horários, a mão de obra não estiver disponível dentro do tempo que se precisa, o aplicativo, ele não vai fazer o nosso ônibus estar na rua. Então, na realidade, o que você vai ver no aplicativo é o resultado do trabalho da nossa empresa. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês, representantes da empresa local, o representante do governo, o nosso vice-prefeito, o Fico Monteiro, o nosso secretário de transporte com água fria, o Martelo, e todos os demais que estão aqui, cedendo o tempo de vocês para estarem compartilhando com a gente. E sintam-se à vontade de poder perguntar tudo aquilo que vocês desejarem em relação, tanto ao nosso site, que a gente vai estar apresentando para vocês, o site novo da Salineira. E, em breve, a gente já tem mais uma novidade, que isso é bem interessante, que a gente já tem um aplicativo via WhatsApp, que você vai poder perguntar também, além do movimento, você vai poder perguntar o horário para o WhatsApp, o WhatsApp vai te responder. Isso aí, a gente está desenvolvendo o projeto Piloto, é um desafio para a gente, a gente está desenvolvendo um robô, que faz essa análise, então você manda a mensagem para o número de celular, ele faz uma análise de uma base de dados, e te devolve a resposta automatizada em relação ao horário da linha que você está precisando. Então, a gente vai ter bastante oportunidade de estar melhorando o sistema de informação do usuário. A gente pretende, em parceria com a Secretaria de Transporte de Cabo Frio, também estar colocando painéis de informação nos terminais. Eu gostaria que vocês entendessem que não depende só da Salineira, e também não depende só da Prefeitura, porque dentro desse processo existem também os órgãos, tipo o IPHAN, que não deixa a gente sair se instalando o que a gente quiser, onde a gente quer. Então, a gente precisa desse suporte da Prefeitura e dos órgãos ambientais, que possam nos autorizar a estar fornecendo informações para o usuário. Hoje nós temos lá no Lago São Antônio uma televisão, que é uma tela, mais ou menos um pouquinho melhor do que essa, que já tem informação em tempo real. Foi onde a gente começou a utilizar a base do Muvitz. E a coisa está funcionando muito bacana. Só que o nosso desejo seria colocar um aparelho de LED bem bacana, bonito ali, para que a população tivesse uma informação fácil de ser acessada. Só que a gente não tem como fazer isso sem autorização, tem essa parceria com o governo, mas é o que a gente está em busca, de melhorar a qualidade de transporte em toda a nossa região. Então, muito obrigado. e fique à vontade para poder passar todas as dúvidas que vocês tenham sobre o aplicativo. O Pedro está aqui, o Pedro é diretor da Muvitz Brasil. E a Muvitz hoje é uma empresa multinacional, Pedro, certo? Certo. Sede em Israel. E está em constante desenvolvimento. Então, vamos que volta e a gente conta com vocês. Não é? Aplausos 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 Aplausos